Bem vindo a um novo vídeo! Siren Head e Cartoon Cat são criações de Trevor Henderson. Siren Head seria uma criatura gigantesca de cerca de 12 metros de altura com dois alto-falantes na cabeça. E Cartoon Cat é uma criatura assustadora que teria sido a inspiração do Gato Félix, um desenho animado que era muito popular nos anos 20. Ambos são considerados extremamente perigosos e várias pessoas afirmam ter capturado as criaturas na vida real. Hoje vamos mostrar 10 desses encontros. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 No vídeo a seguir vemos um youtuber da Arábia Saudita chamado X71N, que ouviu sons estranhos vindos da floresta em novembro de 2019. Ele decidiu dar uma olhada e em algum momento ele chega na frente de uma cerca de tela. Embora estivesse escuro como Breu, ele escalou a cerca e depois de caminhar por um tempo viu uma cabeça de sirene gigante à distância. Como Siren Head usou suas sirenes, ele conseguiu atrair o homem para ele. Entretanto, o homem era inteligente o suficiente para se esconder e assim o monstro não conseguiu encontrá-lo. Na descrição do vídeo, o homem disse que quer voltar ao local novamente para ver o que mais está acontecendo na região. No entanto, não conseguiu encontrar nenhum outro vídeo, então ele provavelmente estava com muito medo de voltar ao local. Número 9 Neste vídeo, um homem do canal do YouTube Paranormal World está passeando silenciosamente pela floresta em algum lugar no sul da China. Depois de um tempo, ele de repente ouve sons vindos da floresta e decide pegar o seu celular para filmar. O que vemos então é um Cartoon Cat gigante caminhando em sua direção. Cartoon Cat teria muitas habilidades perigosas, incluindo mudar seu tamanho devido ao seu corpo elástico de borracha. De acordo com Trevor, Cartoon Cat é maleável e pode assumir qualquer forma que ele quiser. Logo após o flagrante pela câmera, a filmagem parece ficar distorcida, então não está claro o que aconteceu em seguida. Mas ele conseguiu fazer o upload do vídeo para o YouTube, então acho que o homem conseguiu escapar de alguma forma. O que você faria se encontrasse Cartoon Cat na vida real? Me conta nos comentários. Número 8 O próximo avistamento de um cabeça de sirene foi capturado em algum lugar da Índia. Parece que essas criaturas podem ser encontradas em todo o mundo. Bilawal Sidhu, também conhecido como Billy, conseguiu capturar uma cabeça de sirene que parece diferente do que normalmente é relatado. O que eu também percebi é que havia um OVNI no ar quando a sirene do Siren Head disparou. Dê uma olhada. Em outro vídeo Billy parece estar em um local incrivelmente alto, cercado por montanhas e nuvens. Parece que este é o mesmo Siren Head do outro vídeo. O que torna este Siren Head bastante assustador é que ele parece ter dois braços próximos às pernas com um corpo esquelético. Felizmente ambas as vezes ele não tinha mais intenções e felizmente nada de ruim aconteceu com Billy. Número 7 No vídeo a seguir, os caras do canal Aldous World TV no YouTube vão em busca do Cartoon Cat após terem várias pistas de que a criatura estaria escondida em algum lugar próximo a um parque abandonado. Depois de um tempo, eles ouvem um meado que vem do gato. Mas eles não veem nada porque está escuro como brilho lá fora e Cartoon Cat também tem uma cor preta e eles decidem continuar andando mesmo assim. Eles encontraram muitas pistas de que Cartoon Cat está na vizinhança e de vez em quando também ouvem o choro e o meado do gato. Eventualmente, eles têm a sensação de ver o gato parado atrás de uma árvore e depois isso acontece. Cartoon Cat. O gato tentou assustar os meninos e conseguiu porque os meninos correram para o carro para fugir o mais rápido possível. Número 6 Um dia um homem está ocupado com suas atividades diárias em sua fazenda quando de repente ouve um som semelhante ao de uma sirene. Ele pega sua câmera e vê uma cabeça de sirene gigante andando a distância. Este também parece ser diferente porque, como você pode ver, tem um pescoço comprido e enorme. Muitos carros passam, mas ninguém parece notar a criatura gigante. Como podemos ver no vídeo, o pescoço do cabeça de sirene é muito mais comprido do que o moinho e os postes de telefone próximos à fazenda. No entanto, as pessoas nos comentários acham que essa percepção não é real e que pode ter sido criada por meio de animações do computador. Ainda é uma visão bem assustadora e se eu encontrasse uma criatura tão gigante, definitivamente fugiria. O que você faria se encontrasse um sirene na vida real? Conta aí para mim nos comentários. Número 5 O próximo vídeo que encontrei é de um youtuber sul-coreano chamado TheokidaiDD Filmes. Neste vídeo, ele captura um encontro muito raro na câmera entre Siren Head e Cartoon Cat. Todo domingo à tarde ele caminha ao redor do rio. Mas desta vez não foi um dia normal, porque a certa altura o Siren Head parece ter saído de um sono profundo e se levantou do rio. O youtuber pega o celular para gravar tudo. As autoridades foram chamadas por outros transeuntes e vemos vários helicópteros circulando a área. Do nada, Cartoon Cat chega de repente e pega um enorme tubarão do rio e o joga na direção de Siren Head. Você não vai acreditar no que vai acontecer depois disso. Siren Head não tem vontade de lutar com Cartoon Cat e decide ir embora. Isso significaria que Cartoon Cat é mais perigoso e mais forte do que Siren Head? O que você acha? Número 4 O vídeo a seguir foi carregado por Alex Howard para o Tik Tok e seria um dos primeiros avistamentos do Siren Head na vida real. Parece que ele está em algum lugar da Europa em uma estrada montanhosa e a distância podemos ver o Siren Head agitando seus enormes braços. Se esse avistamento é real ou não é muito assustador na minha opinião. Desde então havia havido vários avistamentos de Siren Head no mesmo lugar, mas desta vez ele faz diferentes movimentos de dança, incluindo a default dance de Fortnite. Mas neste vídeo o Siren Head faz a dança da popular canção Gangnam Style. E neste vídeo ele faz o popular meme chamado dança do caixão. É claro que estes vídeos do Siren Head não são reais, mas o vídeo original pode ser real? O que você acha? Conta ai nos comentários! Conta ai nos comentários! Número 3 O gato corre de volta para casa com seus dois filhos e eles conseguem fechar a porta atrás deles a tempo para que Cartoon Cat não os alcance. Mas o gato é muito inteligente porque ele tenta entrar pela garagem e ir através das janelas da casa. No final o gato não consegue pegá-los e decide fugir em busca da próxima família. Número 2 Os caras do canal The X-Army no YouTube encontraram Siren Head à noite perto de um riacho chamado Tenyard Creek, no estado americano de Arkansas. De acordo com histórias, o cabeça de sirene foi observado aqui várias vezes por pessoas diferentes. O que torna essa observação verossímil é que eles encontraram Siren Head quando estavam transmitindo ao vivo. Os meninos entraram muito fundo na floresta. Em um ponto parecem estar um pouco perdidos e se a floresta escura não for assustadora o suficiente, eles de repente se deparam com Siren Head e logo depois sua transmissão ao vivo parece cair. Siren Head parece ser muito menor, mas ainda é muito assustador que eles o encontraram na floresta à noite. Por ser uma transmissão ao vivo, pode ser um avistamento real de Siren Head. O que você acha? Diz ai nos comentários! Número 1 Jester é um youtuber que procurou por Cartoon Cat em um parque fantasmagórico junto com seu amigo em agosto de 2020. Ele foi inteligente o suficiente para fazer isso por meio de um drone, caso o Cartoon Cat fosse violento. No vídeo, Jester conta que já viu Cartoon Cat antes e que pode morar perto do parque. Como ainda não está escuro como Breu, há uma pequena chance de que eles o encontrem, mas em algum momento eles verão Cartoon Cat andando na área arborizada. Os dois meninos estão gradualmente ficando emocionados, mas decidem procurar mais longe. Poucos minutos depois, Cartoon Cat vem correndo para o drone e eles conseguem voar bem a tempo, então o gato não pôde alcançá-lo. Eles não levaram a sério a advertência do gato e decidiram procurar mais longe com o drone. Cartoon Cat se cansou disso em um determinado momento e corre em direção ao drone e destrói a coisa. Infelizmente, o vídeo também foi armazenado no celular de Jester para que ele pudesse provar que realmente viu o gato, mas infelizmente ele perdeu o drone. Gostaria de ver Siren Head e Cartoon Cat na vida real? Deixe-me saber nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like. Tchau, tchau.